Salve, salve, galerinha do canal do YouTube do Marcelão! Como vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos conferir um top 5 de dicas valiosas do pai ao longo dos últimos meses. Então, fica ligado que vai ser Coro no Gato! Como encarar uma fase de loss? Você é um cara que está começando agora e está no aleatório? Ou você já encontrou a consistência e por algum motivo, em alguma fase da tua vida, tu encontrou uma fase de loss? Se você encontrou a fase de loss, é fácil corrigir. Você vai ter que voltar lá atrás, na estratégia que deu certo pra você. Eu, por exemplo, e isso é um trabalho quase que mental. Eu, por exemplo, eu tenho minha rotina, eu tenho minha repetição, eu tenho as minhas estratégias. Só que eu também, de vez em quando, eu acesso o meu modo cientista. O que é o modo cientista? Eu vou testar aqui o que eu estou... E se eu testar isso com aquilo e se eu fizer isso aqui com isso aqui, como é que vai ser? Aí eu entro naquele modo cientista, blá 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 blá, aí eu estou avesso ao risco. Se por algum motivo ali eu devolvo, se por algum motivo ali eu tomo uma sequência de stop, eu estou ciente que eu estou tomando aquela sequência de stop porque eu estou operando fora da minha mão, eu estou operando fora da minha estratégia, eu estou operando fora do que faz sentido. E aí o que eu faço? Eu tenho que voltar pro meu mundo. Aí eu tomei uma sequência ali de três stop essa semana porque eu perdi a atenção, eu perdi o foco, eu tive alguns compromissos essa semana que me tirou desse foco, que acabou me distraindo. Primeiro, pra um cara que opera que nem eu, muito pesado, seria extremamente amador eu cometer esse tipo de erro porque eu não posso colocar ali meio milhão, um milhão às vezes de risco operando aleatório, não faz sentido. Então se eu consigo identificar isso, eu tenho que respirar e voltar lá pra minha repetição, voltar lá pro que realmente deu certo. Uma das dicas que eu dou é a seguinte, encontrou a sua consistência, encontrou ali uma estratégia, um ritmo que te dê o ganho na semana, que vai permitir que você feche aquela semana em ganho, replica isso pelas demais semanas. E por algum motivo, se em algum momento você sair, você volta lá no seu ritmo de novo. O que você pode fazer é incrementar, é moldar e melhorar aquele ritmo pra, quem sabe, maximizar. Porque seguir a rotina é muito chato. Eu falo isso por mim porque, assim, essa semana, por exemplo, o chá USD foi uma mãe, foi maravilhoso operar o chá USD essa semana. Terça-feira eu já tinha a meta batida. Eu sou um cara que eu já falei isso nas minhas lives, sim. Geralmente de terça-feira eu já tenho as minhas metas batidas. Geralmente eu bato a meta da semana na terça. E uma das coisas mais difíceis pra mim é ficar quarta, quinta e sexta sem operar. Sexta-feira pra mim é mais tranquilo, porque eu realmente não opero nunca de sexta-feira. Algumas pessoas me veem às vezes postando ordem na sexta, mas ou foi uma situação muito esporádica ali que eu vi, ou eu operei mais leve. Mas quando eu chego na sexta-feira, geralmente eu já tô com a meta batida lá na tênis. Então, assim, o mais difícil é você manter essa disciplina. Conta Demo, essencial e ignorada. Porque quando você colocar um lote mais alto na conta real, você vai entender ali que você cometeu um erro, entendeu? A sua mente vai voltar lá na conta Demo e vai lembrar. Fala, porra, lá deu certo porque eu tava operando com aquele lote. Aquele lote me deixava mais tranquilo. Eu abria aquele lote e saía da frente da tela. Esse é um dos grandes segredos. Abria a ordem e não ficar na frente da tela, porque depois que você abre a ordem não há mais nada do que você possa fazer. Não adianta. Então, abriu a ordem. Sai da frente da tela. E lá você conseguia fazer isso. Se você abriu um lote alto lá na conta Demo, também você vai conseguir sair da frente da tela. Porque você não tem paixão nenhuma naquele dinheiro. Você não ralou pra colocar ele. Você não teve problema nenhum em colocar aquele dinheiro lá. Você não teve trabalho nenhum pra levar aquele dinheiro pra lá. É um dinheiro Demo. O sangue de Jesus tem poder! Né? Então, não vale a pena entrar com um lote alto na Demo também pra você quebrar ela. Então, entra com o lote correto pra você já ir sentindo, entendeu? Porra, como que eu tô levando de domingo a sexto? Eu tô levando assim, ó. Esse jeito que eu levei essa semana, eu saí positivo. Eu levei dessa forma e saí positivo. Semana que vem eu vou levar do mesmo jeito. Aí eu vou colocar mais uma coisinha ali. Coloca com cuidado. Coloca a testa, não deu certo e tira. Coloca a testa. Mas não dá certo é um grande problema, porque não dá certo não é uma vez. Às vezes você vai fazer um trade estando certo e tomou o stop. O outro fez um trade naquele momento errado e fez um take. Entendeu? Eu posso tomar um stop estando certo e você realizar um take estando errado naquele momento. Então, às vezes um take, um stop não quer dizer muita coisa, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Coloca aos poucos. Encontrou um modo vencedor ali de começar a semana bem e finalizar a semana bem? Larga, né? E leva como se estivesse operando uma conta real. Quando for pra real, opere da mesma forma. Se você colocar um valor mais alto na real, que aí vai pintar aquela vontade de ganhar dinheiro. Se eu chegar um take ali, eu vou ganhar Y e vou aqui meio que dobrar minha conta se bater naquele take. Pô, beleza, mas o que que te dá naquele trade a certeza que vai dar certo, entende? Por que que você tá confiando tanto naquela região? Por que você confia tanto nela ali? Ao ponto de jogar tudo que você colocou na corretora em risco, entendeu? E perder tudo isso ali e ter que fazer um novo depósito. Ao invés de tá acumulando, você tá perdendo. Essa você perdeu e entregou. Sacou? Então, operem na conta real. Quando vocês forem pra conta real, primeiro, vai pra conta demo. Seja consistente na conta demo ali, dois, três meses. Eu não sei que pressa que vocês têm. Vocês vão morrer agora? Eu não sei. Eu não sei. É, eu vou viver mais 60 ou 41. 41, eu pedi pra Deus. 100. Então, falta um pouquinho aí. Falta 59. Tá certo a matemática aí, pá? Eu tô 5 pau no segundo, né? Questão de risco. Entenda de uma vez. Mercado abre no domingo. Eu presto atenção nos padrões de domingo. Já tenho ali na minha mente o quanto que eu posso arriscar pro trade. E qual é a minha meta da semana. Quantos trades eu preciso fazer pra bater a minha meta da semana. Vou ficar de olho no padrão 1. Vou ficar de olho no padrão 2. Vou ficar de olho no padrão 3. Quantos trades eu preciso pra chegar nessa meta? Geralmente, eu preciso de 2. E você, quando você vai definir, presta no padrão 3, bateu meta, para, volta na outra semana de novo. E assim, vida que segue. Chegou ali quarta, quinta-feira, tá entregando demais, tá devolvendo demais, não precisa tentar recuperar até na sexta. Você tem a vida toda pela frente ainda. Aliás, o mais sábio vai ser o quê? Pô, se chegar na quarta, quinta-feira e o mercado não exigiu dificuldade, o que exige dificuldade? Pô, essa semana o chão USD tá lindo, derretendo. Ali é óbvio, eu sou obrigado a ter resultado ali. É obrigação minha. Se eu não tive resultado ali naquela queda, alguma coisa aconteceu comigo e eu tenho que entender o que aconteceu. Porque é um absurdo eu não ter tido resultado ali. Por uma questão óbvia, eu faço sempre a mesma coisa. A não ser que a única chance de você não ter resultado ali quarta, quinta-feira é você ter operado mal, operado aleatório, ter operado errado ou você simplesmente pegou um mercado que exigiu muito. Você fez uma entrada no topo, o mercado voltou pra pegar um fundo ali, fez uma entrada vendida no fundo, o mercado volta pra pegar topo, entrou no topo, voltou no fundo de novo. Então assim, não é um padrão normal de começo de semana. Não é. Essa correção toda não é normal. Já é um grande sinal pra você largar a mão. Já é um grande sinal pra falar, pô, chegamos aqui quarta-feira, não tô legal, meu resultado não tá bom. Então teoricamente aqui eu tenho que largar as semanas. Deixa eu voltar semana que vem pra tentar fazer tudo de novo. Aí semana que vem eu volto, foco e faço tudo de novo. Melhores paridades para contas pequenas. Então eu ficaria ali no começo no seguinte. Primeira paridade ali, evidente. Shao SD, possibilidades de grandes ganhos com movimentos extremamente previsíveis. Por exemplo, essa semana aconteceu um movimento totalmente previsível no Shao. Ele rompe um canal no semanal, quando é criado um novo canal, pra quem conhece minha técnica sabe o que eu tô falando, gera um novo canal, geralmente ele tende a ir a 50% desse novo canal e a retornar até os 50% do canal anterior. Essa semana a batata ele fez o mesmo movimento que ele já vem fazendo há três anos. Então eu ficaria a princípio ali com o Shao, por simplesmente ter a possibilidade de uma conta pequena, o cara já poder ter ganhos aí significativos. Então pra mim o Shao é o mais legal. E também a volatilidade que o Shao tem. O Shao é uma paridade ali de todas elas que ele tende a praticamente toda semana puxar tendências muito bem definidas pra um lado. Então, ali na minha primeira carta eu tenho o Shao SD. Depois do Shao SD, eu tenho ali o nosso Eurodola. Então eu ficaria com o Shao, depois eu partiria pro Eurodola. Depois do Eurodola eu tenho ali o SDJPY, que eu gosto bastante. Algumas pessoas gostam de colocar o GBP ou o SD antes do SDJPY. Ok, é uma paridade também que movimenta bastante. Mas aí eu coloco o SDJPY antes do GBP. Embora algumas pessoas discordem. Pode ser uma questão de hábito. Eu tô tanto tempo no SDJPY que eu acabo gostando bastante. Mas eu tenho ali o SDJPY, depois do Eurodola. Depois eu ficaria ali com o GBP ou o SD. Depois do SDJPY, então eu ficaria Shao SD, Eurodola, o SDJPY, GBP ou SD. E aí eu iria depois pra Eurojpy, antes de Eurodola, GBP, AUD, JPY, GBP, J... Olha o leque já tá grande, cara. GBP, JPY. Aí eu viria com mais uma do dólar, AUD, USD. E aí eu fecho meu caixão. Aí vai entrar a polêmica aí, os apaixonados. Mas você não, você não falou de CAD, JPY, USD, CAD. Cara, não, eu ficaria, eu colocaria numa escala. Eu já falei aqui 8, 9 paridades. Eu não preciso de colocar mais uma paridade aí no meio. Ai, Marcelo, mas eu gosto. Vai lá e opera. Eu tô falando na sequência do que eu acredito que sejam as mais previsíveis ali, as mais tranquilas de se operar. Então o iniciante, ele tem que buscar paridades que geralmente é o mais do mesmo. Se você pegar o Eurodola ali, pô, ele oscilou 10 centavos pra cima e 10 centavos pra baixo aí nos últimos 10 anos. O dólar e ele também, né? O SHAO, nos últimos tempos aí, é só alta. Ele tem picos de retrações. Ou seja, se você sabe que o SHAO é só alta, praticamente toda semana a gente vem mais confortável pra situações de compra na maioria das vezes. E teoricamente a gente já consegue entender quais serão os pontos que ele começa a cair. Quais serão os pontos que geram força vendedora? É muito fácil mapear isso no SHAO. Então se eu acabei de te dar aqui oito paridades, primeiro que você não vai dar conta de operar todas essas paridades, entendeu? Você não vai dar conta. Imagina você operando oito paridades. Você vai operar aleatório, você vai operar todo perdido. Então diante de todas essas paridades, escolhe uma, passa alguns meses treinando nela, conhecendo o movimento, entendendo como funciona o macro pro micro, vendo como o ciclo se comporta no M15, toda semana a mesma leitura, início, meio e fim de mercado. Duvido você não ficar craque. Como iniciar com mil reais? Então pra você que opera aí baixo, né? É importante você no início, no sacar, porque é tão pouquinho pra sacar, tipo 400 reais, compensa mais você deixar no colchãozinho e acumular ali pra sua liberdade lá na frente, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai se expor pouco pra ganhar muito. Por exemplo, hoje eu sou um cara que se eu tomar 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, tem notícia ali de sexta-feira que o mercado que vai pra baixo e vai pra cima, ele vem 700 mil dólares pra baixo e 700 mil dólares pra cima. E às vezes eu tô lá dirigindo dentro do carro acompanhando. É, meu irmão, isso não me deixa nervoso, porque esse valor não me dói, cara. Esse valor se eu tomar ali não vai me doer, entendeu? É um valor que pra mim vai ser totalmente tranquilo. Ou seja, hoje eu sou um cara que a minha baixa exposição pelo volume total que eu opero, me permite ter tranquilidade de ganhar um valor que, porra, um trade eu pago o meu mês. Eu nem consigo gastar todo esse dinheiro, entendeu? Então, pra mim é uma situação muito confortável, porque eu só consegui chegar nesse nível acumulando ao longo do tempo, gastando menos do que eu ganho. Eu gasto muito menos do que eu ganho. Então eu consigo acumular. Então no começo é importante você pensar no seu colchãozinho, entendeu? Eu acumular, X tempo aí, ser consistente nesse tempo, você vai ter que pegar prazer pelo jogo, entendeu? Se não tiver prazer no jogo ali, de jogar, de aceitar, eu me imagino como um sniper, entendeu? Simular pó da colina, eu fico esperando, eu sou pago pra aquilo. É assim que eu mentalizo no domingo. Todo domingo a minha mentalidade é a mesma, eu sou pago pra fazer isso, eu vou fazer o meu. Eu vou lá, eu faço o meu e paro, eu faço o meu e paro. Às vezes eu vou lá e fico mais, mais ciente do que eu tô fazendo. Mas porque eu gosto muito, entendeu? Mas nem sempre também eu me sinto nessa obrigação. Terça-feira pra mim é meta batida. Quarta, quinta e sexta pra mim é opcional. E muitas vezes eu vou ficar de fora. Às vezes eu deixo o robô operando no lotezinho melhor, só pra acompanhar. Tá sempre ali, né? Não tem nada, desligar essa adrenalina só na sexta, né? Sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu não opero o que eu chamo de pesado. O que é pesado, Marcelo? Cara, 50 de lote é pesado, 30 de lote é pesado no Shell. 10 de lote no Shell é um lote médio. É um lote, médio assim pra mim, né? Porque é um lote de 5 mil dólares, entendeu? De stop, 10 mil dólares. Vai dar 6 mil dólares mais ou menos de stop. De 10 de lote. Sexta-feira é beleza, dá pra entrar. Agora, é legal desligar na quinta, mas geralmente eu bato na terça. Então, assim, divide a sua semana, divide a sua semana ali, começo, meio e fim. Quantos trades você vai abrir na semana. Pensa no teu risco ali, pra mil reais, cara, 197 dólares. 0,01 de lote é o mais legal. Depois você vai pra 0,02 com calma. Logo ali, em 3, 4 meses, você já tá 0,03, depois 0,10. Se com 0,01, você já conseguiu ali ganhar 400 reais no primeiro mês, pô, a 0,010, a coisa melhora, né? Esses 400 reais aí já vão ser 4 mil dólares. Ou seja, a convertina aí já vai dar 20 mil reais. E aí, curtiu o conteúdo? Deu pra relembrar e atualizar os trades? Então, não esquece de curtir, deixar o like e se inscrever no canal. Vamos que vamos! Tê! Tchau, 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 tchau!